Pessoal, vamos falar sobre o hacker que disse que é fácil invadir o TSE e isso está sendo passado em vários sites sobre isso comprometendo as eleições e mais um argumento a favor do voto auditável, do voto impresso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Sorveteiro Programador, Thiago de Castro Osmaia e Imposto de Renda Dom Capistão. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem foi divulgada uma entrevista do deputado Felipe Barros com o hacker Marcos Roberto Correia Silva, conhecido como Vanda de God, que é um hacker que, entre outras coisas, fez um ataque ao site do TSE, um ataque de SQL Injection, que, segundo ele, pode fazer baixar todo o banco de dados do TSE. Pois bem, vamos entender exatamente o que aconteceu isso daqui e uma coisa que ele fala logo em seguida é que seria fácil invadir o sistema mesmo durante a eleição e alterar o resultado da eleição, é o que ele está dizendo aqui. Bom, primeira coisa, o início da conversa ele fala que ele está preso por ter invadido o site da Serasa e disponibilizado não sei quantos milhares de contas, a gente fala sobre essas invasões que periodicamente acontecem aqui no Brasil, realmente é uma coisa bastante complicada. E ele falou que ele ajudou também a invadir o site do TSE, passando uma vulnerabilidade para outras pessoas, que seria um SQL Injection, né? E, bom, e aí ele fala que dá para baixar todo o banco de dados com um SQL Injection. Isso é verdade, tá? Lá no meu outro canal, eu tenho um canal específico sobre segurança da informação, para quem não sabe, essa é a minha atividade de origem. Antes de me dedicar mais a fazer vídeos aqui no YouTube, eu durante muitos anos fui consultor de segurança de sistemas, então eu avalio a segurança de sistemas, então eu tenho um outro canal chamado Safe Source. Tá aqui, ó, Safe Source, que é o nome do canal. E eu tenho vários vídeos lá sobre segurança no desenvolvimento de sistemas e coisa e tal, e um desses vídeos é justamente como fazer um Blind SQL Injection. E, a partir de uma única falha de SQL Injection, você consegue baixar todo o banco de dados do sistema que está sendo atacado, né? Caracter a caractere, bit a bit dentro do caractere, caractere a caractere de cada uma dessas informações. E, de novo, se fosse um servidor à distância, funcionaria? Funcionaria sim. E ele começa a fazer a busca das informações. Então, repara que ele está pegando, eu pedi o User e a Password, então ele está pegando o nome do login e a senha. Pois bem, esse vídeo é meio longo, é meia hora de vídeo, porque é um vídeo bastante técnico, né? Em que eu explico passo a passo, como é que você faz para baixar essas informações na sua máquina, como é que você prepara o seu ambiente para fazer esse tipo de ataque, como é que as ferramentas que você precisa para fazer isso e como você faz esse tipo de ataque. Tem tudo descrito aqui nesse vídeo. Se você tiver curiosidade de saber, é exatamente esse tipo de ataque que ele fez lá no TSE. Aqui descreve exatamente o passo a passo. Se você quiser fazer na sua máquina, você consegue. É só você experimentar. Lógico, eu faço todo o teste aqui com um sistema de controle chamado DVWA, que é um sistema justamente que não é de ninguém, é um sistema que é feito para exercícios de segurança da informação, porque fazer isso com o sistema de outras pessoas pode gerar coisas ruins para você. Então, não façam isso com sistemas de verdade, não tentem essa brincadeira com o sistema do TSE ou de qualquer outra empresa. Isso é ilegal. Mas aqui tem a descrição todinha de como você pode fazer esse tipo de ataque, o passo a passo mesmo de como é que você faz isso na sua máquina. O exato ataque que ele disse que fez aqui no site do TSE. Então, o que ele disse na entrevista dele? Confere. Eu acho que parte dessas informações já foram até confirmadas pelo TSE. O TSE confirmou que houve uma invasão através da SQL Injection, que não se conseguiu alterar nada de significativo e coisa e tal, mas aquele negócio conseguiu pegar informações, isso é uma coisa grave de qualquer forma. Se você consegue pegar informações num nível suficiente, em tese, você começa a conseguir pegar credenciais de usuários e coisa e tal, e com isso você pode chegar realmente a invadir o sistema, conseguir fazer alterações nos dados lá. Além disso, só você obter essas informações já é um ataque em si, né? E ele também falou que fez um ataque DDoS. Um ataque DDoS é um outro tipo de ataque, que eu também falo sobre ele lá no Safe Source. Eu acho que esse vídeo aqui eu falo sobre isso. A rede de botnets que usa o blockchain, eu explico o que é o DDoS e coisa e tal, né? Então, nesse vídeo aqui, o que é o ataque sobre o DDoS? É, derrubar o servidor. Basicamente, eles instalam botnets em várias máquinas. Ele fala aqui na entrevista dele que eles instalaram cerca de 30 mil botnets em máquinas. O que é um botnet? É uma espécie de vírus que tá na sua máquina, mas ele não faz mal pra sua máquina. Ele fica escondido na sua máquina, quietinho. Sua máquina tá comprometida, tá com um botnet rodando ali, mas ele não faz nada, ele não rouba informações suas, ele não prejudica a sua máquina em nada. Só que esse botnet, ele fica de vez em quando, ele procura um servidor central que vai dar comandos pra ele. Então, esse servidor central, quando ele vai dar um comando pra, por exemplo, fazer um ataque de DDoS pra determinado site, então ele passa a emitir ataques a esse site, de forma que todos esses botnets, ao mesmo tempo, mandando requisições pra esse site, acaba derrubando o site, tá? Um ataque de DDoS é um ataque que, em tese, não é culpa da empresa. Qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer órgão, pode sofrer um ataque de DDoS, porque qualquer um que tem uma rede de botnet pode, em tese, derrubar um sistema. A única forma de resolver isso é tirando justamente, filtrando essas informações dos botnets. Tipicamente, existem ferramentas pra isso, mas você não consegue prevenir esse tipo de ataque. Você consegue remediar ele rápido, e foi o que aconteceu com o TSE na época. Ele sofreu o ataque de DDoS, o site ficou indisponível, mas rapidamente voltou ao normal, porque eles acionaram as salvaguardas pra bloquear o ataque dos botnets. Veja, o botnet, em tese, ele tá rodando na sua máquina. É como se você estivesse acessando aquele sistema do TSE. Então, não tem como o TSE bloquear, porque poderia ser você mesmo, querendo acessar o sistema do TSE. Então, é uma coisa complicada o ataque de DDoS, não é algo que seja falha da empresa, e repara, você não consegue alterar nada, você consegue só tirar o sistema do ar por algum tempo. Então, esse foi o segundo ataque. Então, só pra recapitular, ele falou que fez dois ataques no TSE, além do ataque no Serasa, na verdade, ele tá preso pelo ataque do Serasa. Esses ataques do TSE, ele ainda está no processo judicial, ainda não foi condenado por eles, mas foram esses dois ataques. O de SQL Injection e o de DDoS. Então, ele explica isso daqui. Agora, o ponto central aqui é, em algum momento, o deputado pergunta pra ele, ah, mas então com isso você conseguiria adulterar uma eleição, conseguiria invadir os sistemas eleitorais e mudar os votos. E aí ele fala, sim, claro, conseguiria. Muito fácil, não sei o que lá. E aí é o ponto que realmente eu não sei se dá pra levar sério esse depoimento dele. Por quê? Veja, o fato de ele ter conseguido fazer isso no sistema administrativo do TSE, durante a operação normal do TSE, não quer dizer nada sobre o sistema durante a eleição. O sistema durante a eleição, eles fazem uma série de controles, eles desligam vários servidores, eles tiram várias coisas do ar. E mesmo a questão da votação, imagina que ele conseguisse adulterar uma informação de totalização. Ou seja, teve a totalização dos dados, ele foi lá e, por hipótese, dias depois da eleição, ele conseguiu adulterar um dado, uma informação lá. Lembra? A urna eletrônica, no final da votação, ela emite o boletim de urna. E tem muitos candidatos que fazem esse controle. Eles checam se a soma dos votos está batendo no final. Quem se candidata a algum cargo político tipicamente investe muito nisso. As pessoas são muito sensíveis a isso, então elas tendem a correr atrás de qualquer vírgula que tiver naquele boletim de urna. que não tiver batendo com o resultado final, eles vão chorar, vão reclamar, vão entrar com a ação. E o que você acaba vendo é que não tem isso. Ou seja, realmente, os boletins de urna batem com a totalização. E se ele fizesse uma alteração dessa, de fato, vamos supor, né? Ele disse que conseguiria. Se ele conseguisse adulterar isso, ele certamente não consegue adulterar os boletins de urna em papel. Então, é uma coisa realmente bastante complicada. Em determinado ponto, ele fala até que qualquer sistema ligado à internet é vulnerável. E aí entra um ponto que eu já falei. Vocês sabem, eu sei, ninguém gosta dessa minha posição aqui no canal. Vou ser muito criticado nos comentários. Podem me criticar, fiquem à vontade. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas o fato é que a eleição eletrônica é mais segura que a eleição em papel. Sim, eu concordo com o pessoal que está querendo voto auditável que a eleição eletrônica com o papel adicional seria mais segura ainda. Eu concordo com isso. Agora, entenda que ela já é segura do jeito que é. Por quê? Primeiro, porque ela é rápida. Ele mesmo falou que leva muito tempo. E se você ver como é que é o ataque que a gente faz aqui no Blind SQL Injection, mesmo para baixar um pequeno banco de dados de teste, você leva um tempo considerável. Um banco de dados em teste e que está na minha própria máquina. Então, ele é muito rápido para fazer isso. Para fazer um ataque desse tipo num banco de dados de verdade, numa outra empresa e um ataque mais complexo que vai baixar muitos dados, isso levaria um tempo muito grande. Então, você pode... É possível? É possível. Levaria muito tempo. E aí você cai nesse problema. Como é que você vai fazer durante o processo eleitoral, que é justamente ele ter a vantagem do tempo. O processo todo, entre a inseminação das urnas até a totalização dos votos, é um processo rápido. Então, isso é um controle de segurança. Isso é uma coisa que garante segurança do sistema. Até para quem desconfia lá das eleições americanas, lembra, né? Lá eles demoraram dias e dias para apontar e muitas das coisas que eles apontaram como fraude foi justamente lá na apontagem depois do terceiro, quarto dia. Eu não sei como é que foi a eleição americana. A minha posição sobre aquilo lá, vocês sabem, é que o grande problema ali foi a eleição, foi o voto, a possibilidade de voto pelo correio sem verificação de identidade. E, felizmente, esse tipo de problema a gente não tem aqui no Brasil. O voto aqui no Brasil, você tem que apresentar a identidade. Isso é uma medida de segurança que realmente faz toda a diferença. Você pode imaginar que é muito fácil alguém votar em nome de outra pessoa se você não vai pedir identidade. Então, mas bom, repara, a eleição em papel, você ter o voto em papel, ele não te dá a garantia de segurança, não. A eleição é um problema sempre porque, como eu já falei em outros vídeos, você tem um dilema em segurança da informação que é a questão entre privacidade e rastreabilidade. Você não consegue ter privacidade absoluta se você tiver rastreabilidade absoluta. Da mesma forma, se você conseguir ter rastreabilidade absoluta, você não tem privacidade. A forma mais simples de resolver o problema da eleição seria todo mundo publicar o seu voto. Você diz, ó, eu votei em fulano. Pronto, não tem mais problema. É só todo mundo contar os votos que cada um teve em cada pessoa e pronto, resolveu o problema. Já tem a eleição sem nenhum resquício de fraude. Só que isso não pode porque compromete o sigilo do voto, né? As pessoas poderiam vender seus votos e coisa e tal. Por outro lado, se você não tivesse nem identificação, seria o ideal para não ter possibilidade de quebra de privacidade. Você chegaria lá e votaria como é nos Estados Unidos sem nem apresentar identidade. Isso daí, você peca pelo lado da rastreabilidade, pelo lado da auditoria. Você impede a auditoria. Qualquer solução que você dê no meio desse caminho vai ser imperfeita. Não existe solução 100% perfeita que atenda esses dois requisitos porque eles são requisitos contraditórios. Então, como eu já falei várias vezes, eu acho que o pessoal está investindo errado nessa briga. Essa briga que o pessoal de apoio do Bolsonaro comprou é uma briga que não vai dar frutos. Vocês estão investindo uma energia enorme nisso numa coisa que vai fazer muito pouca diferença. Deviam estar prestando atenção nos riscos maiores, na questão de evitar, por exemplo, a identificação por biometria na votação, verificar a questão de cadastro de eleitores desatualizados. Isso eu vi recentemente uma reportagem dizendo que tem várias cidades no Nordeste que tem mais eleitores do que moradores. E isso é um problema, realmente. Ou seja, por que tem isso? Porque a pessoa se registrou lá e depois saiu da cidade, não mora mais na cidade. Ainda assim, isso pode ser usado para uma fraude. Então, esse tipo de coisa é um problema de fato. a questão da totalização, de invadir sistemas, esse tipo de coisa. A urna eletrônica não está na internet, o tempo é curto, ela não está na internet. Então, tudo isso são coisas que somam para ter um alto grau de segurança. Eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária em que eu detalho mais um pouco. Eu fiz esse vídeo aqui lá no Visão Libertária, como fraudar a eleição, que eu explico justamente por que, do ponto de vista técnico, a chance de fraude na totalização é pequena e, portanto, todo esse investimento em exigir voto auditável, voto impresso, não é que não seja uma coisa boa. Veja, eu concordo que isso é melhor do que o sistema atual. É uma evolução. Agora, eu acho que é uma guerra que estão se fazendo por uma coisa que não tem tanta importância no final das contas. O grande problema da fraude está muito antes do processo eleitoral em si e, principalmente, dado que a eleição é o ano que vem, a chance de conseguir implementar esse voto impresso é mínima. Sinceramente, é uma luta infrutífera. O pessoal que dá importância a esse negócio de eleição devia direcionar os esforços para outras coisas. Esse assunto é um assunto infrutífero, não vai dar em nada. Pois bem, você sabe, do ponto de vista libertário, não preciso dizer para vocês que o problema de eleição é que a eleição em si é uma fraude. Essa ideia de que se 51% votaram em uma pessoa, essa pessoa pode mandar em você, isso é um erro fundamental, é um problema intrínseco de eleição que realmente torna todo o processo infrutífero. Ainda assim, quem acha importante a eleição fica o recado. Estão perdendo tempo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a ter Obrigado.